Falar nos vinhos, falar na adega, sempre tive esse sonho, um sonho de saudade. E tive esse sonho porque realmente esta nossa terra teve sempre as condições que muitas terras não tiveram. E havia uma indústria linda em Campo Maior, ligada ao vinho. Os meus avós eram pessoas do campo, tinham lá uma talhazinha, duas talhazinhas, e toda a gente tinha um bocadito, toda a gente vivia um bocadito a sua terra. Mas o vinho foi desaparecendo, o tempo foi passando, e eu digo, não, eu vou começar já a plantar as minhas terras. E o que é que vai desenhar a adega? Pensámos em arranjar um bom arquiteto. Háguer me falou no arquiteto de Cisabiera, e eu até dizia, isto é uma obra pequena, senhor arquiteto. Então, a gente faz qualquer obra, mas não me diga que é mais pequena que aquela que já fiz, não? Não, penso que não, que ele já me tinha desenhado uma chávena para o café. As coisas nunca são completamente lineares. Eu queria estudar arquitetura e seguir arquitetura. Só no último ano é que decidi ir para design de comunicação. Sempre fui apaixonada pelas artes, sempre fui apaixonada pela fotografia, mas avalii um momento em que este projeto dos vinhos começa a ganhar forma. Os muros da adega começam a erguer-se. No local onde eu, quando era miúda, questionava-me andar de bicicleta. Quando soube que a adega era também desenhada pelo Cisabiera, foi obviamente um momento que me seduziu para poder propor a criação da identidade da marca adega maior. Apresentei essa marca e era um projeto que me seduzia, porque no fundo acabava por reunir um conjunto de diárias que me eram queridas, mas havia um aspecto sempre inerente na base. O meu avô, de facto, é uma pessoa muito magnética, é um grande líder. E a dada altura eu senti que poderia estar a desperdiçar uma oportunidade de poder aprender com alguém que é tão sábio e que tenha tanto para ensinar. É saber que na nossa mesa cabe sempre mais um. Eu sou o Cisqueira, trabalho aqui já desde o início das vinhas, onde são os trabalhadores mais velhos da adega maior. Aqui somos todos como uma família. Já há anos que a gente andamos a trabalhar uns com os outros, a gente faz a conta que somos pai e mãe e irmãos, lutemos todos pelo mesmo sentido. Eu fico um bocadinho mais para trás, venham todos a ajudarem-me a mim. Para todos, quando chegamos ao fim, o último seja o primeiro. As uvas para nós são mais do que os nossos filhos. A gente trata-as com amor e carinho e fazemos a grande produção do vinho pelas nossas mãos, não é? Através de máquinas, não é nada? O sonho mais com o meu trabalho do que o sonho de estar na minha casa. Se formos a ver, eu consigo estar oito horas dentro da vinha e na minha casa não consigo estar quatro. Não há nenhum enólogo que faça um grande vinho só por si. A receita para um bom vinho começa, essencialmente, na vinha. O gosto isto é conduzir a planta a uma maturação ideal, tentar agarrar essas uvas e levá-las para a adega o mais depressa possível, sem mexer muito com a estrutura dos bagos ou da fruta. Estando na adega e tendo nós garantias que temos uma boa matéria-prima, basta acompanhar essa matéria-prima no processo de fermentação, conduzir essas uvas, que por si só são boas, até à garrafa. Depois começa a parte interessante, que é brincar, começar a provar, começar a desenhar os novos vinhos, ver o que realmente podemos fazer com o produto que obtivemos nessa vindima. É um bocado como estar a fazer um bom prato de cozinha, vamos afinando ao nosso gosto. A adega maior está assente numa filosofia e num objetivo de fazer sempre bom e, para além de bom, fazer sempre melhor. Tal como a Rita nos costuma dizer, eu quero que vocês façam um vinho que possam oferecer para os amigos. Quando falamos de vinho, o vinho tem o poder de ser uma bebida que, mais do que outra qualquer, nos conta uma história, mas que também abre outras histórias. Eu diria que o meu sonho é que, de alguma forma, através do vinho, também consigamos levar não só a história de Campo Maior, mas também a história de Portugal e dos vinhos portugueses para os quatro cantos do mundo. Vou-vos passar mais alguns aromas. Temos especiarias, flores e frutos, as três grandes famílias. As nossas experiências são desenhadas a pensar que o visitante sinta que não foi a mais uma adega fazer uma prova de vinhos, mas que teve uma experiência complexa. Nós temos cerca de 10 mil pessoas anualmente em visita guiada e não haverá nunca duas visitas iguais na adega maior. Desde a China até ao Japão, países nórdicos, temos visitantes que surgem um pouco de todo o mundo. Vir à nossa adega e, no final da visita, dizer que a experiência foi única, memorável e que nunca tinham sido percebidos assim, é algo que nos deixa muito contentes. A adega maior é uma família. A adega maior é um sonho feito em realidade. A adega maior é paixão, criatividade. Simplesmente uma alegria, uma companhia e o bem-estar que eu tenho na minha vida. A adega maior para mim é futuro. É dedicação e unidade. Basta a palavra amor. O Legenda Adriana Zanotto